Bom, e como hoje é terça-feira, nós já falamos no Ter Saúde, mas eu ainda pego carona para falar sobre um assunto que vem em alusão ao Dia da Pessoa Surda. Comemorada no dia 26 de setembro, e aí a iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Central de Interpretação de Libras, em parceria com a Secretaria de Saúde, todas juntas vão atualizar exames de audiometria para pessoas surdas aqui no nosso município. A Secretária Municipal de Assistência Social, Vera Helena Arcioli, é a minha convidada do dia, que vai explicar direitinho como vai ser esse serviço. Boa tarde, secretária, seja bem-vinda. Eu que agradeço, agradeço a todos, né, por nós estarmos aqui, trazendo uma informação tão importante para a nossa população, principalmente para a comunidade surda daqui da nossa cidade. Com certeza. Nós, dia 26 aqui, como você mesmo disse, dia 26, agora de setembro, foi comemorado o Dia Nacional, né, da pessoa surda, do surdo, e nós aqui em Três Lagoas, através de um serviço nosso, que dentro da Secretaria de Assistência Social existe, que é a CIL, Central do Interprete em Libras. Então, esse nosso serviço, em parceria, Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde, nós estamos fazendo a atualização dos exames de endometria, né, de todas as pessoas com deficiência auditiva. Então, eles têm que sempre, audiometria, eles têm que sempre estar fazendo esse exame, atualizando, de dois em dois anos. E aí, como que é sempre feito? A pessoa vai até um postinho de saúde, e aí ela é encaminhada para o SEM, né, para um médico otorrino, que ali faz o exame, e depois de lá, ela é novamente encaminhada para a clínica do idoso, passa por uma fona audióloga. Que ali vai, todos esses exames, é para verificar a densidade, né, da deficiência, da audição, da surdez. E também, é para ver se é parcial, se é total, se é bilhote, né, se é só de um lado ou de outro, de quais lados são, e qual a gravidade, realmente, dessa surdez. Então, esses exames e todo esse trâmite aí, né, dela ser encaminhada, de fazer e realizar esses exames, é sempre, era um pouco, demora um pouquinho, né, o tempo. Então, às vezes, passa por um médico, aí depende da questão da agenda, né, e às vezes demora 15 dias, um mês, para até ele fazer, passa pela otorrina, depois para passar pela fona audióloga, então, tem uma morosidade, demora um pouquinho para se finalizar esse tipo de exame. E aí, nós fizemos essa parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social, junto com a Secretaria de Saúde, para a gente agilizar esses exames. Então, durante essa semana agora, né, nós estamos fazendo, a pessoa, ele já passa pelo, no SEM, pelo otorrino, pelo médico especialista, e já logo encaminhado, na mesma semana, ele já vai fazer também o exame de fonoaudiólogo e já fechar ali, realmente, esse exame e saber o diagnóstico, ter esse laudo aí, que ele precisa, para ele estar acessando, né, os seus direitos, benefícios. Então, para que ele tenha direito a esses benefícios, ele precisa, realmente, estar atualizado com esse exame, de dois em dois anos. Então, todas as pessoas com deficiência auditiva, se você conhecer, souber de alguém, tiver parente, né, então, avise para estar procurando a nossa central de intérprete em Libras, que nós vamos estar dando todas as informações necessárias, todo o auxílio também, para a gente agilizar e ajudar essa pessoa. Secretária, uma dúvida, essas pessoas que já estão agendadas e vão passar por esse mutirão de atendimento nessa semana, são pessoas já cadastradas lá na central ou cadastradas em alguma rede da Secretaria de Saúde, ou eu posso espontaneamente procurar agora, neste momento, ou somente, como eu disse, pessoas pré-cadastradas? É, bem importante, é importante estar perguntando isso, nessa semana, as pessoas, essa nossa central do intérprete em Libras, como ela tem já uma rede, né, de contato, de relacionamento com todos que chegam até nós, nós conseguimos agendar e ficou programado para 38 exames durante a semana que tinham confirmados. Mas se tiver algum outro caso, foi feito com esses já cadastrados. Mas se houver uma nova necessidade, alguém novo, né, que necessitar desse tipo de exame, procure nós, né, lá no serviço nosso da central do intérprete em Libras, que nós vamos estar, mesmo assim, mesmo passando agora, ficou combinado, estipulado, essa semana, esses cadastrados. Mas isso não impede que qualquer outra pessoa que precise do serviço, mesmo fora desse período, para a gente fazer essa articulação, né, junto com a rede, com a saúde, para a gente estar agilizando e organizando esse tipo de exame. Ótimo. E, secretária, a gente está falando de um exame que é caro para o paciente poder fazer, que consegue pelo SUS. Ele é, de fato, um teste muito... É, ele realmente, pela via particular, ele tem um custo, né, que a gente tenta, mas como existe esse disponibilizado pela rede municipal, pela rede pública, então, realmente, a pessoa não vai ter nenhum custo com relação a isso. A nossa central do intérprete em Libras, e até dia 30 agora é o dia da intérprete, né, em Libras, nós fazemos aí um serviço, já tem dois anos que esse serviço existe, que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro fez questão de implantar aqui no nosso município. Nós sabemos da necessidade e do grande alcance, né, e responsabilidade que esse serviço tem, que é da inclusão, realmente, da gente estar fazendo esse trabalho com eles, e nós temos feito, assim, um trabalho fantástico. A equipe ali da central do intérprete em Libras tem feito, realmente, a diferença de várias pessoas aí, né, surdes, que conseguiram emprego, a questão de documentação. Então, nós não fazemos nenhum tipo de serviço particular que seja da rede privada, né, mas tudo que for da rede pública. Como é que funciona, ô secretária? Tem um familiar deficiente auditivo, como que a central pode me ajudar? Isso, tem que entrar em contato com a central do intérprete em Libras, pelo celular, pelo, né, pelo telefone, ou indo lá pessoalmente, que fica ali ao lado da prefeitura nossa, do prédio da prefeitura, na Rua Eumano Soares 670, ou pelo telefone 3929 1578, e tem o outro telefone celular de plantão que eu vou estar deixando com você, que também pode conversar pelo WhatsApp, né, e é onde a nossa intérprete faz a comunicação com a comunidade surda, né, pelo, tem um grupo e eles fazem esse, mas quem for novo, novos casos, familiares, né, conhecidos, pode procurar e lá ela é feito um agendamento. Então, aí ele procura ou um familiar, procura o serviço, dessa forma que eu falei, pessoalmente ou por telefone, e fala o que que ele precisa. Ah, eu preciso de um agendamento, não, eu tenho uma consulta marcada dia tal, né, num posto de saúde ou numa clínica, algum lugar da rede pública. Ah, tá, por exemplo, se eu tenho que ir ao banco, assinar um documento. Não, aí não. Tudo que for da rede pública, no INSS, né, em órgãos e repartições públicas, em geral. Então, o que ele precisar, a nossa intérprete vai estar com ele, aí ela faz esse agendamento. Então, ela vê o dia, se no dia ela pode, se, né, se tá disponível ou não, mas tudo é feito muito assim, tá tendo uma sintonia, um alinhamento muito bacana, né, que a nossa intérprete lá, a Vanessa, e a coordenadora também, administrativo, eles têm todo esse cuidado pra não bater a agenda, né, e tem conseguido auxiliar muitos, né, da comunidade surda e está acompanhando ele, porque quando chega, o surdo chega até o médico, ele antigamente dependia totalmente de um familiar, de um amigo que, às vezes, tá trabalhando, não tem como ir, né, não tem... E ele chega lá, como que ele vai e conseguir falar o que ele tá sentindo. Pois é, né, transmitir, conversar. Então, é onde a intérprete nossa, ela entra pra isso, pra ela fazer essa... Tradução, literalmente. Essa tradução, aham, e auxiliar ele. E tem acontecido vários casos, teve acontecido também, acontece, às vezes, final de semana, feriado, né, e tudo fora mesmo do horário, que acaba ela tendo que socorrer, tem que ir no UPA, né, e tem que ir em outros, no hospital, pra ajudar também, auxiliar nessa tradução. Teve casos também de violência da surda, né, violência, a mulher sofreu, foi vítima de violência física, e aí até pra ela ir fazer um boletim de ocorrência, registrar, né, essa violência, e pra ela, ela se sentir segura, né, de que realmente o que ela está falando está sendo, está sendo entendido e realmente anotado, e ela ter essa segurança aí, então, tudo isso foi um trabalho nosso, tem sido feito um trabalho que realmente está fazendo a diferença. Nossa, que bacana, secretária. Hoje o município conta com uma intérprete. Isso. Qual que é o volume de atendimento, em média? Ela consegue fazer mais ou menos quantos por dia? Nós estamos com, em média, de 40 a 45 surdos cadastrados, que se cadastraram, né, e que usam o serviço da central do intérprete em Libras. Nós só temos uma intérprete em Libras. E aí, a Vanessa, por enquanto, está dando certo, como o nosso prefeito mesmo falou, como é um serviço novo, que só tem dois anos, nós iniciamos com a equipe, lá com toda a estrutura, né, tem o veículo, carro à disposição, tudo isso é ainda pra gente conhecer a demanda. Se houver necessidade de ampliar, né, de a gente aumentar, nós estaremos fazendo esse aumento da equipe também. Mas, por enquanto, está sob controle, né, e está dando tudo certo. 44 pessoas cadastradas. Na realidade, esse número é, de fato, real? Ou vocês acreditam que existam mais surdos na cidade? Não, o número é bem maior. Nós temos aí mais de 300, mais de 400, né, surdos aqui na nossa cidade, mas que usam o serviço, que foram até nós, que se cadastraram e que sempre estão ali solicitando e usando o nosso atendimento, o nosso serviço, é em média de 40, 45, né, por aí que são da comunidade surda, que usa o serviço da Silva. Nossa, é pouco, né? É. Alguns, a maioria, às vezes, usa família mesmo, né, parentes, amigos, família, então eles conseguem ali estar fazendo esse tipo de atendimento e esses são os que realmente nos solicitam. Maravilha. Secretária, eu queria agradecer por essa entrevista. Por favor, vamos reforçar o endereço, o telefone para a comunidade, que é prestação de serviço, afinal de contas. Com certeza. Na rua Eumano Soares, né, nossa CIO Central do Interprete em Libras, ela fica na rua Eumano Soares, 670, o telefone é o 3929-1578. Pode estar entrando em contato conosco, nós estamos à disposição para atender da melhor forma possível. Obrigada, secretária. A casa é sua, sempre bem-vinda por aqui, viu? Obrigada. Gente, está dando minha hora, eu preciso ir embora, porque na sequência vem o programa Pulseira de Prata, mas antes de partir, deixa eu te contar um recadinho especial que vem da loja Estrela Casa e Decor. A loja que ajudou toda a minha equipe aqui no cenário de casa, com móveis e decoração do cenário do A Casa é Sua, viu? Corre e dá uma passadinha na loja Estrela Casa e Decor, que fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Ó, um beijo pra você, amanhã tem mais A Casa é Sua, tchau, tchau. Tchau, tchau.